Oi, oi lindos e lindas do meu canal, tudo bem com vocês, gente? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês a tarde do açaí, tá? Eu e as crianças vamos tomar açaí e vim compartilhar com vocês, tá? Pedimos uma barca de açaí. Vou deixar aqui pra vocês o arroba também do lugar que veio o açaí pra gente e na descrição do vídeo o link do Instagram, tá bom? Espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo aqui no canal. Não deixe avaliar com seu like se você gostar, se inscrever no canal pra fazer parte dessa família que tá crescendo a cada dia e não se esqueça, gente, de me acompanhar e me seguir pelo Instagram pra gente tá sempre coladinho, beleza? Então se vocês querem conferir a nossa tarde do açaí, é só continuar assistindo o vídeo. Gente, tô aqui no Lerê, arrumando a casa e olha essa barca de açaí que chegou aqui pra gente. Olha isso! Muita Nutella, morango, confete, chocobol, olha isso! É lá daí com a açaíteria daqui de Tuiutaba e olha a delícia que veio pra mim e pra família toda. Essa barca aqui é de um quilo, vai ser pra mim e pra criançada. Quem ama doce, bate aqui. Gente, olha o tanto de Nutella, olha isso! Não, eu não sei. Gente, acabei de organizar a casa Arrumei essa divina Olha aqui pro pessoal, tanto que você tá linda E ó, vamos comer o nosso açaí Do barco Cada um tá com a sua colher Eu também quero morango Vamos, vamos, vamos Pega pelos cantinhos assim Ai gente, Nutella Olha isso O morango tá muito bom Gostinho de Nutella Vamos dar um morango pra você? O morango tá muito bom The door's O-P-E-N Take the hot road and hop in First impression You O-P-E-N We should be closer to friends If you O-P-E-N Engaging, use on my agenda Request my chariot to get ya The door's O-P-E-N Take the hot road and hop in First impression You O-P-E-N We should be closer to friends If you O-P-E-N Engaging, use on my agenda Request my chariot to get ya The door's O-P-E-N Take the hot road and hop in First impression You O-P-E-N We should be closer to friends If you O-P-E-N Engaging, use on my agenda Request my chariot to get ya The door's O-P-E-N Take the hot road and hop in Monarch butterflies, you should open up I'm tryna put your heart together Found it broken up Going up in smoke Smoking up Make sure the children in the house She's inappropriate The way she's approaching us I disassociate Exfoliate The renegotiate She's closing up Come to visit me She say that she the loneliest And it's hard to open up Open you up like a pokeball Open up Tear you out for a pokeball Let your emotions fall on me Open up Open up Open you up like a pokeball Open up Tear you out for a pokeball Let your emotions fall on me Open up A barca Faz biquinho roando Biquinho assim, ó Tudo roxo Olha a minha pretinha Tá gostosa, amor? Mano que é o nariz que ela come Mano que é o nariz que ela come Mano que é o bigode Não, não 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 Deixa o miolinho aqui pro papai Experimentar Mas não aguentou Ela tá comendo muito Hummm 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 Molhou Eu tô roubando Hummm Isso aqui não tem condições Hummm Hummm Não tem condições Hummm 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 É boa É boa É boa É boa É verdade Deixa eu ver, Mago, o biquinho Não, Mago Não, Mago Achei Engrava, irmão Hummm Hummm Se eu vir a casei o bico gostoso Hummm Hummm Delícia quer dizer, tava fundo a gente tava tirando tira o dedo aqui o tesouro do navio, dos piratas é isso cadê? cadê? isso daqui, ó é muita coisa é muito bom tô cheio já também eu tô com bico roxo? não a mamãe come e faz assim, ó a mamãe sabe comer ela come e faz assim isso aqui, ó aí não suja o mesmo bico, não ela tá comendo M&M? não era do papai tá com a mamãe não molando humm, cara, é muito bom gente, tá aqui todo mundo triste em volta da barca, olha isso misturou, tem só o resto de açaí com confete e chocobol eu tirei um pouquinho, fiz na geladeira pro Carlão enquanto tava durinho e eu não aguento mais, eu tô explodindo de tanto que eu comi essa aí olha aqui, tá no céu pode experimentar, é no céu encheu, bebê? deixa eu ver o bico é Nutella eu disse? Nutella olha aqui aqui, tem Nutella aqui, ó só um bico humm mas aqui tem mais eu peguei, daí eu falei, é Nutella porque eu meti o dedo aí comigo eu tô doida não falo não falo Nutella? não, Nutella não gente, vou mostrar pra vocês olha só o que sobrou da barca nada eu e as crianças comemos tudo deixei só um pouquinho tirei um pouquinho uma vasilhinha pro Carlão a gente comeu tudo tava uma delícia aqui veio as colherzinhas, né embaladinha no saquinho e aqui vieram o açaí junto com os adicionais que a gente escolheu tava tudo uma delícia vou deixar aí na descrição do vídeo é o local, né, o Instagram do LK açaí vou deixar aí no vou deixar o Instagram do LK açaí delivery pra quem for daqui de Tuitab e quer pedir também o seu eu achei tão bonitinho o barquinho não vou jogar fora vou deixar pras crianças dar uma brincade elas mesmo guardou e achei muito legal essa ideia de barca muito top e é isso, gente espero que vocês tenham gostado aí da nossa tarde do açaí fui! então, amores o vídeo foi esse espero muito que vocês tenham gostado não deixe de avaliar com seu like pra reforçar nossa amizade de se inscrever aqui no canal pra fazer parte dessa família e de me seguir me acompanhar pelo Instagram pra gente tá sempre coladinho beleza? então, no mais, é isso meus amores fiquem todos com Deus grande beijo no fundo do coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo tchau! tchau!